Um princípio de lixão, assim definiu o secretário de saneamento de Santa Inês, Júnior Leite, sobre a situação que estava se formando nas ruas Maranhão e Colares Moreira, no bairro do Céu, em Santa Inês. Os moradores da área estavam solicitando uma limpeza no local, pois carroceiros estariam despejando vários entulhos e lixo nas vias. Eles temiam também que criminosos se escondessem para praticarem assaltos. Ali naquela área ali, a gente pode olhar daqui, eu estava olhando ali, tem a barreira na frente, aqui tem mais atrás, tem como esconder até uma moto, se quiser, roubo. Ali pode se esconder um vagabundo, aqui a gente tem crianças, crianças podem estar brincando aqui, não pode, porque a gente não tem confiança em deixar, porque aqui, como vocês contam, tudo cheio de mato. Dali de casa eu estava olhando, o cara ameaçando aqui a vizinha por conta de que ela estava pedindo, ela não estava exigindo, ela estava pedindo para que ele não jogasse lixo aqui, que isso aqui prejudica a gente mesmo. A gente pede a pela para que tenham mais educação, porque fica bem difícil para a gente no inverno, porque, que nem ela já explicou, a gente depende da calçada para passar, se não quiser dar a volta mais longe. A gente pede para a educação dos carroceiros, também dos moradores que tenham mais uma educação, jogar lixo, fazer, vamos cuidar do que é nosso. No início da semana, foi realizada a retirada dos entulhos do local. Aqui nós tínhamos um foco de lixão, já limpamos, fizemos a limpeza hoje de manhã, em outras ruas aqui, em outras quadras, que também havia esse tipo de descarte, nós já limpamos todo aqui, e nós estamos providenciando. Onde estamos encontrando, nós estamos recolhendo e fazendo o apelo para os moradores do circo vizinho, que identifiquem, nos mandem essas identificações, as fotos ou filmes, qualquer filmagem que fizer no carroceiro fazendo descarte. Não só os carroceiros, tem muita gente que tem suas picapezinhas, suas motos, com reboque, ele bota ali, não, vou botar bem aqui que é mais perto. Não é certo isso, isso aí só faz sujar a nossa cidade, dar mais trabalho, traz pequenos animais, os animais que trazem doença, pode vir para a sua casa, pode vir para a casa de um vizinho seu, então evite, vamos evitar, vamos zelar pela nossa cidade, zelar, não é só botar o lixo no dia da coleta não, é você não descartar em local inapropriado, espere o dia da coleta, que toda a cidade tem coleta. O secretário de saneamento de Santa Inês pediu a colaboração da comunidade para evitar situações como essa. Faço um apelo à população, se você vê um carroceiro despejando algum dejeto em local inapropriado, que aqui nós temos um local bem próximo à Secretaria de Obras, tem um local de descarte para os carroceiros, e aí a gente vai lá e faz a remoção. Por favor, identifique, faça uma foto, faça um vídeo, não deixe que ele perceba o que está acontecendo, para não criar um atrito entre um morador e um carroceiro. Não queremos atrito entre os cidadãos, queremos que informe, para que nós possamos participar e levar até a Secretaria de Meio Ambiente, que é onde estão cadastrados os carroceiros, e assim possam ser tomadas as providências cabíveis. Obrigado. 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 Obrigado.